Continuando, falando sobre a saúde da criança, nós iremos trazer algumas orientações sobre como compor a alimentação, uma refeição, num dia de uma criança. Ou de um adulto também, né? Se as regras valem para todos. Mas nós temos o REC, a regra do REC, que são reguladores, energéticos e construtores. O que são reguladores? Reguladores são os vegetais, frutas, verduras e legumes. Os energéticos são os carboidratos, são os cereais. Arroz, trigo, quínoa, milho, né? Todos esses são cereais. E os construtores são as proteínas, que podem ser, é mesmo, carnes, né? Se você consome. Mas são os ovos, são as castanhas, as azeitonas, as oleaginosas, de forma geral e os óleos também. Então, com essa regra do REC, nós podemos compor o nosso cardápio. Fica muito mais fácil. As pessoas pedem, faz um cardápio para mim e tal. Mas se você conhece o REC, você mesmo faz o seu cardápio. Porque o paladar, ele é muito peculiar, é muito individual. Então, não adianta eu fazer um cardápio sem desconhecer o gosto particular de cada um. Então, com o REC, cada um pode compor o seu próprio cardápio. E a criança também. Então, a mamãe pode ficar segura de saber que seu filho será bem alimentado. Se ela olhar para o prato da criança e ela ver, olha, aqui está o REC. Eu tenho aqui regulador, energético e construtor. Então, por exemplo, um desjejum. Como seria um desjejum utilizando a fórmula do REC? Você, então, pode colocar lá uma banana e aveia, que é um energético. Então, você amassa a banana, coloca aveia. Então, você já tem ali um regulador e um energético. E se você colocar lá uma castanha ralada, se você colocar um amendoim, você, então, já tem o construtor. Então, já está completo. O pão integral é um energético também. Então, se você tem ali a banana, aveia, uma fatia de pão integral, você pode fazer um patê de abacate, amassa o abacate, para passar no pãozinho com um pouquinho de sal. Então, olha para você ver. Formou uma alimentação completa. Você tem um desjejum super saudável, completo, com fibras, com os vegetais, com os alimentos integrais e uma proteína de boa qualidade. Porque hoje nós temos proteínas, né? As pessoas falam muito do alimento carne, mas eles estão cheios de hormônios, não é? E isso traz problemas. As crianças estão ficando assim, entrando na puberdade precocemente, devido ao excesso de hormônios. Os ovos também devem ser utilizados melhor de forma orgânica, os ovos caipira, não é? Porque eles também têm muito hormônio. Então, nós precisamos nos ater para isso. No almoço, então, uma saladinha colorida. Então, você pode ter ali um alface, um tomate, você pode ter uma cenourinha, você pode fazer uma carinha, né? Para a criança se alegrar e ter prazer também de estar brincando ali com o próprio alimento, não é? E as crianças, às vezes, elas gostam de comer o alimento com a mão. Então, se ela quiser comer a saladinha ali com a mão, faça palitinhos de cenoura, palitinhos de pepino, palitinhos de pimentão vermelho, amarelo. É muito interessante. Então, todos têm sabores diferentes. E sabe uma coisa interessante? A criança que é incentivada a mastigar alimentos mais duros, vamos dizer assim, até mesmo a sua fala fica melhor. Criança que come muita coisa assim, muito macias, ou mamam muito tempo em uma madeira, a fala fica prejudicada. Porque ela precisa movimentar, né? Os músculos da face têm que estar em movimento, têm que estar se exercitando. Então, ofereça para o seu filho, né? Já limpa um pedacinho de cenoura para ele não mastigar. E assim a criança vai ficando mais independente também, não é? Então, depois do pratinho de salada, tente oferecer primeiro a saladinha. Para ela já se acostumar a ter um alimento cru primeiro. Aí, em seguida, você pode oferecer o arroz e o feijão. Arroz integral com feijão, qualquer tipo de feijão. Pode ser lentilha, ervilha, grão de bico. É uma proteína completa. Olha que maravilha! Arroz integral com feijão, proteína completa, não falta nada. Aí você pode oferecer ali uma almôndega vegetal, você pode fazer uma carninha vegetal, né? Um assado. Mas, nutricionalmente falando, com o arroz integral e o feijão, ele está bem nutrido. E o jantar, ele pode ser como o almoço, não é? Mas, se oferecendo bem mais cedo. Não deixe seu filho, assim, ter um jantar muito tarde. Então, o jantar já não precisa de tanta proteína. Você pode oferecer saladinha, arroz integral com legumes, não é? Uma abobrinha, um brócolis, vagem, cenoura. Pode fazer aquele prato colorido, bonito. Mas, não se preocupe com a proteína no jantar, não é? Porque, para dormir, é melhor uma digestão mais leve. Ou, você pode oferecer frutas, né? Com pão, com mingauzinho de aveia, entendeu? A criança vai estar super alimentada. Então, com essa regra do REC, fique segura que não vai faltar nada na alimentação do seu filho, ok? Então, e assim você terá saúde ao seu alcance. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Música 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 Música